Fui convidado pra matar a saudade da minha ex E lá no meu barraco representou mais uma vez Toda semana ela liga, tá com saudade da vara Vou tacar o meu piru na pepeca da danada Depois no meu ouvido olha bem o que ela fala Depois no meu ouvido olha só o que ela fala Vem amor batindo um pai Com a honra da minha cara Vem amor batindo um pai 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 Com a honra da minha cara Vem amor batindo um pai Vem ver o destaque na voz com esse tamanho de açúcar Vem amor batindo um pai Depois no meu ouvido olha bem o que ela fala Depois no meu ouvido olha só o que ela fala Vem amor batindo um cara 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 Vem amor com outra minha cara Vem amor batindo um 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 cara